Olá! Eu sou o Felipe Neto e hoje nós vamos continuar a saga de Cat Mario. Terceiro episódio, vamos mais longe nessa saga. Nesse momento é meia-noite e vinte. Eu espero que meus vizinhos não fiquem putos e eu seja expulso do prédio por gritar por causa desse jogo maldito. Vocês ficarem putos, por favor, lembrem-se. É culpa do gato, não minha. Vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vou ouvir um pouquinho da musiquinha do jogo, só pra entrar no clima. Mas antes de começar a terceira parte, se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo. Estamos chegando ao fim do Cat Mario, ok? Dá like, roda a vinheta! Vamos lá, gato do caralho. Vamos lá. Que isso? Vem um robô Sputnik, cara! Por que tem um robô aqui? Antes era a marmota e o pedobé. Agora tem um robô... O que eu fiz? Veio uma nuvem num submarino! Vamos lá, Felipe, vamos lá, Felipe. Você é melhor do que isso. Ai, 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 ai! Sai Sputnik, porra! Que isso? Ih! Que jeito escroto de morrer! Ele me arremessou! Que filho da puta! Tá pensando que eu sou o campeão? Ele me pegou e me tacou no lixo! Olha só, não se taca as pessoas fora assim. As pessoas têm sentimentos, tá? Seu robô filho da puta, você não sabe que você não tem sentimentos, ó lá. Agora... Submarinos voadores... Tá, agora eu tenho que pular ali e pular o coisa, é isso? Ai! Sou foda. Ah! Ai, a marmota rainha! Ele pula junto! Ele pula com você! Essa marmota rainha ali... Acho que não tem mais problema. Era só isso. Era só esperar ele se matar. Checkpoint! Olha pra isso, irmão! Olha, olha isso, olha isso! Quando você pula na mola pra te tacar ali em cima... Você é jogado? Na estratosfera? Filha da puta! Eu não posso matar a bola de basquete. Eu tenho que fazer isso aqui. Não, não, não! Legal. Aí, ó... Não, 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 não. Dá repena essa jogada. Dá repena essa... Isso não foi programado pelo jogo. Eu estava seguro, confortável, porra! O que aconteceu? Eu estava aqui me gabando e morri! Sério, eu nunca vou entender. Eu tomei o tiro de raia laser! Que veio do nada! O que é que está atirando em mim, velho? Ih, caralha! Eu não estou entendendo mais nada! Vai, Felipe. Ó, pronto. Eu consigo morrer oitenta vezes fazendo a mesma coisa! A mesma coi... É caro, é caro! Foi o presente da Kabum e é caro! Caralho, o jogo fechou! Caralho, o jogo fechou! Fudeu! Caralho, fudeu! Caralho, o jogo fechou! E salva! Salva, eu tenho que voltar a porra toda na face! Eu vejo vocês em breve, eu vou jogar tudo de novo. Vambora, bucetildes! Vambora! Ai, caralho! Ali a raia laser! Vem uma raia laser! Eu não consigo entender aquela raia laser! Como é que eu fujo dela? Ó lá! Eu já entendi o que eu tenho que fazer, já. Eu tenho que quebrar o bloco pra poder fazer o negócio do pulo do cozo do cozo. Eu não posso passar por cima ali. Vambora! Aqui, 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 aqui e foi a nós! E aqui eu faço assim, ó. Viram? Quem é foda? Quem é o papai? Quem é o papai? Hã? Agora, como é que eu vou passar desse filha da puta ali? Deve ter alguma coisa a ver com isso aqui. Não, 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 não. Ele me joga como se eu fosse um pedaço de fezes! Vai, vai, vai! Não é aí! Ele é... Não, 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 não! Ele é o que eu tenho que fazer! Eu não tenho o que fazer, senpai! Eu não tenho o que fazer. Ó, eu pulo o raio laser. Aí, quando eu chego aqui, tem aquela... A bicha amar. Ele é uma bicha amar. Será que eu tenho que vir aqui e pular por cima? Vai, 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 vai Quero dedicar essa vitória à minha mãe Ao meu pai E ao Jorge Jorge, você foi a razão de eu ter conseguido, Jorge Muito obrigado Tá, e aí, o que eu faço agora? Ô caralho, como é que eu entro aqui, caralho? E eu não sei o que fazer pra passar de fase Eu te odeio, Jorge, porra, você não sai pra nada Não Ai, morri, morri pro Bolsonaro ali O Bolsonaro flutuante, gente Com as perninhas cruzadas Eu não sei pra onde vou Pode até não dar nem nada Minha vida sem você No horizonte dessa estrada E onde o tempo me levar Eu não sei como matar Não sei o que eu faço aqui Porque eu vou chegar pelas costas da dele e fazer o que? Toma na sua cara? Ele vai me jogar que nem cocô Ele me joga que nem cocô pra fora Mas vou eu tentar descobrir Vou eu roubar Já sei o que eu tenho que fazer E é difícil pra caralho Puta merda É muito difícil Caralho, é muito difícil Eu tenho que esperar esse porra Caralho, eu tenho que usar o Bolsonaro pra chegar Puta que pariu Mandei bem pensar Mandei bem pra caralho Eu só queria a paz de Deus Ó Calma Calma Já não dá Já não dá Já não dá mais Porque agora O que eu tinha que fazer? Usar o Bolsonaro ali Pra Pular na cabeça dele E cair nesses cubinhos aqui, ó Bunda suada Calma Calma, Felipe Calma Ó Não, não morre, neném Mas eu tô... Não Mãe Mãe Você tinha tantos sonhos pra mim, mãe Você tinha tantos sonhos pra mim, mãe Que eu ia ser um médico, um advogado, um padre Mas não, mãe Eu fico tomando no meu cu no Cat Mario Pra agradar as pessoas que me assistem, mãe Esse é o resumo da minha vida, mãe Aí Calma Calma Agora vai Agora vai Deixa o Bolsonaro descer Não Eu sou muito burro Eu tinha conseguido Caralho Vai Ai, meu velho Alguém me interna Alguém me leva pro hospício Agora vai Agora vai Tô sentindo Tô sentindo que é agora Meu Deus Eu consegui Eu consegui Eu consegui Filha da puta Filha da puta Filha da puta Porra E agora sim chegamos ao meio do jogo Muito obrigado pra você que assistiu até aqui Não se esquece de se inscrever Eu volto em breve com a continuação Porque eu vou zerar essa porra Eu vou zerar essa busanfa Tá bom? Eu prometo Eu garantia pra vocês Vejo vocês amanhã com mais um vídeo às 10 horas da manhã Um beijo na teta esquerda e tchau 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 Obrigado.